Bom, beleza morcegados, sejam bem-vindos a mais um vídeo com a de Bobé com o Kodavão aqui. A voz tá ainda zoadinha aqui, mas eu tô me sentindo um pouco melhor já, poucas horas, tomando remédio. Seguinte, galera, vocês se lembram que na última lendária, que foi essa aqui, ó, a Dasval, Dasval lendária. Nessa roleta tem essa CBR aqui, não sei se... quem conseguiu pegar essa CBR? Eu achei ela bonita, estilosa, tem animaçãozinha, e ela é, pra mim, uma das melhores... É, junto com a Switchblade, a melhor SMT, né, a melhor arma de cortar o alcance do jogo. Eu vou passar uma classezinha aí pra vocês, quem quiser dar uma olhada, tá? Essa aí, então tem desabilitar, eu vou jogar com essa, mas caso você queira outra aqui, não tenha desabilitar, você pode jogar com essa aqui, tá bom? E agora, né, mostrando aqui, ela inclusive é uma lendária do Messi, tem a mítica dela aqui também, pra quem nunca viu, jogador novo e tal, tem essa aí. Olha lá, né, muito show. Nossa, desafinou, legal. Tem umas skins épicas diferenciadas, por exemplo, olha que diferente essa aqui, né, da estrutura normal da arma. Essa aqui também tá legal, tem um lobinho, essa aqui também vai dar bonita, essa aqui também tá show. Ela tem várias skins épicas maneiras, olha lá, do Tachikoma, do anime. Legal! Então eu vou jogar com essa classezinha aí, né, animadinha e tal. Se quiser ver aqui, ó, como é que é a camuflagem dela. Deixa eu ver se muda, né? Não dá pra ver a animaçãozinha, não, então fica normal, beleza. Então não adianta colocar camuflagem, o legal é essas nuvenzinhas passando. Tá bom? Então essa é a outra classe, mas como eu falei pra vocês, não vai ser essa que eu vou jogar. Vou jogar com essa aqui que tem desabilitar, que vai ser ativado quando eu atirar na perna dos nossos inimigos. Beleza? Bora lá, vamos pra play. Bora lá, caiu Lúcia, zona de aflito, então mesmo mapa de ontem. Agora pra nós aqui é um pouco melhor do que o de ontem, né, porque aqui é uma SMT, de ontem a gente tava com uma AR. É verdade. Mas ainda deu boa ontem. Vamos lá. One shot, one kill. Vamos ver se vai ser assim mesmo. Eliminadaço. Foi por uma... Isso é verdade, né? Que foi você que me eliminou, meu amigo. Nossa, como é bom jogar com a arma meta, né? As coisas respondem. Nossa, quem me matou, o cara tava na janela ainda. Nossa, olha isso. Mais uma, amigo? Tô me salvando aqui. Ai, ele tacou a granada aqui. Bom, coloquei o carrinho certo, então. Pizinho aí, galera. Nossa, eu puxo pra esquerda, eu não... E eu apanho. Apanho é legal ali agora. Apanho pra mim mesmo, tava tudo safe pra mim. Burrice. O meu time tá deixando os caras... Que isso, eu tomei uma porrada? Tomei um suco. Ficar esperto. Olha, eu acho que eu preciso... Aumentar a necessidade quando eu tô mirando. Focha. Às vezes eu dou uma puxada e ele não vai de jeito nenhum. Os caras estão ali. E morreu. Correu. Nossa senhora. Tamo preso aqui dentro, velho. Complicou. Opa! Opa! Foi boa! Espera que eu morri no quarto ali. Ai, foi! Opa, caralho. Opa, caralho. Ai, foi. Go, go, go. Boa, nossa, aquele segundo ali foi na cagada, absurdo. Foi-se o tempo que a gente conseguia mirar ali, ó, e levar a galera. Faz tempo. Caramba, eu tenho o botãozão errado. Ah, não. Dá nem tempo de passar a intençãozinha não, só mentira isso aí. Agora que dá. Ah, não. Cara, como eu odeio. Quando a gente rasga o inimigo. A gente rasga o inimigo, olha lá, e aparece outro, tipo, do nada, de outro lugar qualquer. Ah! Toma! Boa. Já tava sem bala ali. Boa, fiquei lá brincando, sabia que o time ia proteger lá. E acabou que deu boa Partida feia É verdade Bem feia na real Mas Não é só que partida bonita que Sobrevivemos, não é mesmo? Eu sei que você faz suas partidas feias As vezes enquanto ele também Vamos lá Eu fiquei muito longe, né? Do segundo colocado Nossa, o meu time foi até bem O time adversário também tentou Só o primeiro, o Shadow Calvo Shadow Calvo Ai, tadinho, jogou solo, né? Vambora, um pra outro Bora lá, caiu Farrange Zona de aflito Vamos ver o que a gente consegue fazer Let's go, let's go Partiu, hein, time? Confiam, hein, time? Bora lá, ó Cadê os morcegos? Vou abrir o sovaco O quê? Não deu tempo Essa partida aqui, galera Eu vou de... Ai, sniper Ele tava muito frio Quietinho ali Vai, deixa eu usar isso aqui Pra andar Pra chegar lá Não, eu te ouvi Não vai dar volta nos meus amiguinhos Sobe, 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 sobe Caraca Lancer, se os caras chegar aqui Ai, não Jurei que ia aparecer o cara do lado direito Mas não apareceu, não Caramba Quê? Eu não matei aquela pessoinha Não, não, não Como isso é possível? Nossa Jurei que meu amigo Ia conseguir matar um ali Achou errado Ia matar o outro Não, não 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 NOOOOO SKS Não Oxi Meu Deus Impossível Atirei Toma! A仕方 Beleza Entrou só um A Decidiram deixar ainda Vamos pro próximo Meu Deus Você, meu Deus! Golias! Corre! Ai, ai! O que é o Golias? Vou pegar esse jogo. É claro. O cara se matou. Ai, meu Deus. Eu entendo só a dor, amigos. Eu entendo só a dor. Bora, bora, bora. Fica junto, não. Ai, ai! Ai! Tamo na raça, tamo na raça. Tem uma granada aqui. Nossa, velho. A torreta aguentou ele ainda. Caraca, a torreta aguentou aquele lado. Caraca. Agora já é. A torreta já é. Vamos lá, aqui pra chegar lá em cima logo. Vem, time, vem pra cá, vem pra cá. Mas foi a granada. Foi, pelo menos. Cheguei lá. Tive nem a relação. Toma. O que é isso, velho? Vai descer. Não. O que é isso? E morreu. Tirar essa barragaça. Time, vamos pro outro, vamos pro outro. Corre! Morreu! Nossa, que porra. Ah, não, velho. Na hora eu ia colocar a torreta. Como é que eles deixam os caras entrar assim? Era nosso. Isso me irrita! Não. Ai! Ah, velho. Acabou. Cara, tá insuportável, às vezes, o Unacode, mano. Simplesmente, às vezes, tá insuportável. Às vezes, eu fico, tipo, cinco, seis partidas. Consigo ficar MVP, consigo fazer um bom desempenho, mas aí, eu, às vezes, mais um. Tipo, acabou. É aquela velha história dos aleatórios, mano. Quanto mais alto você tá de ranking, mais inferno vai ser a sua vida. Olha isso, velho. Ah, nosso, segundo 20 e 20 ali. Não, cara. Não faz sentido. Não faz sentido. Caramba, velho. Ô, sério. O joguinho é pra gente ficar feliz, velho. Cara, uma partida ou outra a gente entende porque, beleza. Então, indo bem. O time jogou melhor. Mas, cara, é muito comum, atualmente, você ver os players, tipo, três da sua equipe, tipo, andando, normal, igual o bot, não faz nada, mal atira. Já vi várias vezes. Eu já até tive que denunciar participantes, assim, tipo, players como se ele esteja parado lá. Não sei se tá desconectado ou não, mas eu sei que é muita gente assim, cara. Cara, tá estressante subir ranking, velho. Eu não estou suportando mais. Eu não gosto de passar essa bad vibe, velho, essa energia, tá ligado? Mas, se quiser desabafar agora, também junto comigo, a hora é essa. Manda ver no comentário, velho. E valeu. Beijo no coração. Até amanhã com mais vídeo. Ah, filho, tá louco.